Fala galera, aqui quem fala é GIGO da GIGOREX GAMES e estamos aí de volta em CREATIVERSE Depois de uma semana turbulenta aqui pra mim É só deixa eu botar e iniciar aqui o cronômetro Não me perdem porque eu falo demais Depois de uma semana turbulenta aí no trabalho e na vida pessoal Também de volta Tô mostrando aqui a nossa vila da galera Doações para construção, quem puder ajudar deixa no baú Uma boa iniciativa né, pra galera que tá entrando nova Doações Obsidian Slab e Rod, Interaction e Doações Limestone Vou mostrando aqui e conversando com vocês Teve aí semana passada, no fim de semana Um menino que entrou aqui no nosso server Nem vou mencionar o nome porque né Mas ele entrou e começou a roubar E daí quando questionado pelo Games, que é um dos administradores do meu server Ele só disse, fazer o que? É a vida né, acordo cedo e venha aqui farmar Ah, tudo bem Quem é nós? Quem somos nós pra duvida dele né Daí, tá e tá, beleza Daí começamos a jogar Daí fomos na casa do Games Uma fora aqui da vila Daí chegou lá, tinha uns extratores Funcionando Ele simplesmente chegou lá Foi no cantinho escondido e PAM Eu só vi os extratores sumindo Daí eu brinquei né Eu assim, bah que feio hein Roubando o Games, não sei o que Daí ele, ah desculpa Pegou e devolveu pro Games Ah, beleza O Games foi lá Diz que não dava nada Pegou de volta Daí Casa bonita Oh, parece um bonequinho do Do Fess Aquele jogo Casa do Mate Atirador Daí Tá, daí ele pegou Daí entrou a Arcana A Arcana pediu pra entrar Coloquei ela de administradora Junto com o mapa Pro Dido e Games E daí a Arcana começou a construir Aqui perto do Aqui do rio Até não tem mais nada aqui Não sei se ela Abandonou o server Porque eles já estavam Construindo aqui Tá ligado A casa dela Daí eu não sei Mas Daí começaram a construir E ela botou alguns extratores Daí de repente Ela digitou ali Ó Roubaram Tu pegou aqui o meu extrator Ele peguei Desculpa Tá aqui teus itens Daí eu já Tem que tomar cuidado com esse cara aí Ficar de olho Daí tá Daí saí do server Gravei um vídeo Até mostrando De um salve pra galera Até vou dar um salve aqui Salve Games Salve Arcana Salve Norberto Que tá aqui agora Salve Taki E Um grande abraço aí O dia do mapa Que tava levando aqui O server Bem organizadinho Ó Fizeram tipo um Um triângulo aí Daí Bah O cara começou a roubar Roubar E daí a Arcana Disse que depois Ele também roubou O Games Também falou que Ele roubou um monte Ali dele Daí eu disse pra eles Cara Bane né Tá roubando Bane Tá bem declarado Ali quando Entra no Servidor Tá ligado Roubou é ban E nós perdoemos Duas vezes né Porque ele ficou se fazendo De inocente ali E nós perdoamos Mas tudo bem É Aqui a roça Daí até A galera Continuou Daí vieram O Games E falar comigo Como é que eu faço Pra banir E tal Daí ele ficou no canal Num dos vídeos Do Cratchverse Pedindo pra ser desbanido Que não ia fazer mais Que ia entrar Até com outra coisa E que daí Ah Tu pode me ajudar sim Tu pode convidar Outras pessoas Pra me jogar Junto comigo Pô mas Quem que eu vou convidar Pra jogar contigo Cara Tô falando pra essa pessoa Agora que tava roubando Quem que eu vou convidar Pra jogar contigo Se tu rouba Se tu avacalha Na mesma hora Que tá jogando de legal Tu Tu parece Tu só pergunta Cara Fica perguntando Ficou ali Eu tava gravando Tu tá gravando Tu tá gravando Tu tá gravando Tu tá gravando Até os outros players Ficaram queimados Cara E se ele tivesse aqui Ele ia dizer Desculpa Dali dois minutos Ia tá fazendo A mesma coisa De novo Então É daquele tipo De pessoa Que não tem jeito Eu sei que tem Dez anos Aí Pelo menos Foi o que me falaram Mas Educação vem de casa Cara Vem do pai Da mãe Bom senso também Ele era bem Inteligentinho Tava fazendo as coisas Aqui bem criativo Então ele tinha A capacidade cromossômica De Né De saber O que tava fazendo Ó Aqui tem mais uns Os players novos Alguns Terrenos vazios Aí pra criar Construir Aí só bota a plaquinha Com o nome ali Só renomei a plaquinha Com o teu nome E faz o teu O teu terreno Hoje eu tô aqui Com duas pessoas online Não sei o que que tá acontecendo Ontem eu entrei Um pouquinho também Não tinha ninguém online E Daí eu peguei Agora eu tava passando aqui Dando uma olhadinha Como é que tava Eu vi aqui ó Casa Caso eu não esteja aqui Eu vou estar no server Games Assinado Do games É a do nosso Administrador do games Então O que me faz pensar É que abandonaram O meu server Tá ligado Daí O que que eu posso dizer Ah Tu vai ficar queimado Porque ele tá fazendo Propaganda em outro Do server dele Não teu Não Galera que quiser ir lá O server do games Tá aí Vai falar com ele também Pra entrar lá no server dele Até porque Este é o vídeo 50 Do criatverse meu E quando eu criei a gigorex games Que vai o games no final E que tem muita gente que tira sal Ah tudo com games Pra mim é pessoa sem noção Quer se pagar Oh Bc Be sei lá Daí Games Engloba Tem uma amplitude De games Envolve tudo Vários games E não só criatverse E sinceramente Cara Eu gosto de criatverse Vou continuar jogando criatverse Só porque eu não quero Que se transforme Em um canal Tipo de minecraft Tipo do Resident Evil Ou do Daquele Como é que é Do Insomania Não sei Faz tempo que eu não assisto Estes canais Mas Cara Eu quero trazer outros jogos Tá ligado Eu sei que esse aqui Dá bastante visualização Mas Talvez eu diminua O tanto de De vídeos De 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 criatverse Ou Retire Do canal Tipo Daí dão um tempo Uns meses E faça uma segunda temporada Com mais 50 episódios De Criatverse Pra daí O pessoal desenjoar Daí Vai sair novas atualizações E Daí O cara já mostra Coisas novas Faz criações novas Eu até tava com pensamento Aí Algumas ideias E Também Tem um porém Aí Do trabalho Tá me ocupando Bastante Meu tempo Eu acabo Não entrando Aqui Ó O Games Entrou Daí Games Salve aí pra ti Cara Grande abraço Vou botar só um Oi aqui Pra ele ficar ligado Daí Se vocês quiserem Criar outro server E Pra jogar E tal Pra vocês Caras O pessoal que tá aqui Pode criar a vontade Aí Divulgar Pro pessoal Que tá aqui Nesse meu server Eu já tomei dano Quiser divulgar aí Ou quiser falar comigo também Deixa mensagem lá na Na página do facebook Dizer assim Ah o Guido Dá de tu pegar um vídeo aí Divulgar o meu server Do Credperts Só me passo o nome certinho Qual é as regras do server Que daí eu faço um vídeo E Pá Boto Lá o server Lá e anuncio pra todo mundo E Às vezes até jogo né Porque daí eu vou ficar sem Pressão de jogar Tá ligado Daí eu vou lá Jogo um pouquinho Pá Só pra me divertir E tendo meu server Fica aquela pressão Se não fosse aí Os meus amigos aí O Mapro O Dido O Cara de Pau O Games A Arcana Ter ficado de admin aí Nossa cara Eu tava ralado Eu já tava até sem ideia Assim de Ah o que que eu gravou Eu tô ligado Daí eles tiveram Essa ideia aqui Genial De criar a vila O Mapro Com suas construções Monumentais Tipo o barco lá É Ah Ah Ele respondeu a minha pergunta Agora eu não entro muito Porque tô ocupado Porque tô ocupado E quando entro Eu tô no meu server É Tô gravando E falando Sobre isso Fica aí a convite Se vocês quiserem Entrar aí no server Do game Até vou mostrar aqui de novo Como é que é o nome Do server Não sei se tem 100 Então procurem Se quiser entrar aí no meu server E falar com ele No server Games Assinado Games É Procura por games E criado pelo Player Games Do Brasil Aí vocês vão achar ele Sobre o futuro do canal Só quando quiser Só entrar lá Pra ver Não fiz muito ainda Porque sou eu nele Só ele É Tô divulgando Aqui pretinho No vídeo É Mas voltando Mas voltando No assunto Aqui Deixar de cortar a grama Tá crescendo o mato Já Isso é coisa de relaxado Cara Mas voltando Eu também não sei Por nada Eu entrei agora Sábado à tarde Então Pode ser que as pessoas Não Estejam aí passeando Fazendo alguma coisa Diferente Eu que sou antissocial Eu fico em casa direto mesmo É Mas eu vou entender Se a galera não quiser Ficar mais aqui Tranquilo Tô de boa Bom Era isso que eu tinha pra falar Um salve aí pro Norberto Que tá aí online Pro Games Que muda constantemente De nome igual eu Na Steam E Pra todo mundo aí Que visualiza O vídeo E tá assistindo Agora Vou ter uma foto Com o Games Aqui Ah não Fica aí do lado Games Fica aqui assim Fica aqui ó Fica aqui ó Aqui ó Vem Aqui Do lado Do lado Xê Não Abraçado não Do lado É isso aí galera Espero que Tenham gostado Do vídeo Da nossa vila Que entendam O meu ponto de vista De querer trazer Novos jogos Pro canal Isso aí então É Vai mudar algumas coisas Também no canal Também Eu esqueci de falar Talvez eu traga Um vídeo durante a semana E dois no final de semana Tá ligado Devido ao trabalho Mas era isso que eu tinha pra falar Se gostou e não tá no canal Se inscreve aí Pra não perder os próximos vídeos Convide seus amigos Pra jogar aqui no server O jogo é free É de graça na Steam Basta tu ter uma conta E baixar o jogo O server Tá sem senha É o Creatland É Aqui ó Server do canal Gigorex Games Respeite os players Server PV Ué não aparece mais o nome Do Do server Ah tá aqui Nossa que cego Nossa Creatland Sem S no final Porque eu tava errando Falando Creatland Pra todo mundo Só respeitar E não roubar E não Dar grief Na casa dos outros Beleza Era isso que eu tinha pra falar Um grande abraço A todos Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí Press Start. Press Start.